A Guerra do Vietnã é um dos conflitos mais retratados em filmes. Mas você realmente conhece essa história? Olá, eu sou a Mariane e nesse vídeo você vai descobrir o que foi a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã teve início em 1955. Nesse ano o mundo vivia a Guerra Fria. Ela tem esse nome porque havia uma grande tensão, que uma guerra nuclear acontecesse entre os Estados Unidos e a União Soviética, o que não aconteceu. Mas as duas nações ficavam em uma disputa ideológica, tentando competir para ver quem era mais forte economicamente e militarmente. Em resumo, capitalistas contra socialistas. O que aconteceu no Vietnã envolveu essa disputa, mesmo que de forma indireta. Tudo começou mais ou menos com a Guerra da Indochina, que aconteceu alguns anos antes, em 1946 até 1954. Esse conflito aconteceu porque no século XIX, a França invadiu e colonizou a região que ficou conhecida como Indochina Francesa, que era composta pelos Laos, Cambódia e os três reinos do Vietnã, Anã, Tokim e Conchinchina. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, esse território foi invadido pelos japoneses. E é nesse contexto que surge o Ho Chi Minh. É importante que você lembre dele, porque esse homem teve muita participação na história da Guerra do Vietnã. Enfim, enquanto o Vietnã estava ocupado pelo Japão, o Ho Chi Minh formou um grupo de resistência, que lutava contra os japoneses. E durante esse período, aquele ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, era válido para a França, que apoiava ele. Mas veio o fim da guerra e a derrota dos países do eixo, que incluía o Japão. Isso fez com que o Vietnã voltasse para as mãos dos franceses. Mas muitos vietnamitas, incluindo o Ho Chi Minh, também não queriam isso, porque avisavam a independência total da nação, dando início então à Guerra da Indochina, que teve como resultado a divisão do Vietnã em dois. O Vietnã do Norte, com o líder Ho Chi Minh, que simpatizava mais com os ideais da União Soviética. E o Vietnã do Sul, liderado por Nigo Dien Dinh, que era aliado dos Estados Unidos. Enquanto isso, lá na Coreia, acontecia algo parecido, conhecido como a Guerra da Coreia, que dividiu a nação em duas, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E assim até hoje. Ok, tinha-se então o país dividido em dois. Isso não era legal e não agradava ninguém. Então, na Conferência de Genebra, que aconteceu em 1954, foi decidido que, nas eleições do Vietnã de 1955, o país se uniria novamente e seria comandado pelo vencedor das eleições. Quem tinha a maior probabilidade de ganhar era o Ho Chi Minh, pela sua popularidade e pelo que ele já havia feito pela nação. Porém, o Vietnã do Sul, que tinha total influência dos Estados Unidos, não estava contente com a provável derrota. Então, antes mesmo do início das eleições, o Vietnã do Sul se revoltou, dizendo que não participaria das eleições. Com a disputa de que o Vietnã do Norte não tinha capacidade para uma eleição e fraudaria para se beneficiar. E foi de toda essa tensão e conflito que se inicia a Guerra do Vietnã, quando o Ho Chi Minh convoca seus guerrilheiros e inicia um ataque ao Vietnã do Sul. Nos primeiros anos da Guerra do Vietnã, quem estava batalhando eram os próprios vietnamitas, que recebiam apoio financeiro dos seus aliados. O Vietnã do Norte, recebendo apoio da União Soviética, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. Porém, em 1959, a guerra começa a ganhar proporções inimaginavelmente violentas. Isso porque os Estados Unidos entram de fato no conflito, enviando soldados e equipamentos militares. Para entender isso, vamos olhar um pouco para o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Vamos começar do básico. Após a Segunda Guerra Mundial, onde a União Soviética e os Estados Unidos puderam ver a potência militar um do outro, surgiu uma grande tensão, que dividiu o mundo em dois. Os capitalistas, representados pelos Estados Unidos, e os socialistas, representados pela União Soviética. Além da briga ideológica, eles disputavam basicamente o controle do mundo. O Vietnã do Sul, perder para o Vietnã do Norte, para os Estados Unidos, representava uma derrota contra a União Soviética. Além disso, o presidente dos Estados Unidos da época era o John Kennedy, que apesar da sua popularidade, enfrentava fortes críticas do seu mandato. principalmente por causa da constante demonstração de poder da União Soviética, com a construção do Muro de Berlim, e o avanço soviético na corrida espacial. A Guerra do Vietnã era mais uma das críticas que recebia, onde destacavam a fragilidade do Vietnã do Sul, que perdia para os Vietcongues, do Vietnã do Norte. Bom, eu não sou uma estadunidense, nem estava viva nessa época. Para dizer se o governo de Kennedy foi bom ou não. Mas eu vou apresentar alguns fatos que encontrei nas minhas pesquisas. Além disso, deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal, clicando nesse botão vermelho aqui embaixo. Não vai demorar nem 3 segundos. E assim você vai apoiar demais o canal a continuar crescendo e trazendo conteúdos de qualidade. Lembra que eu disse que quem estava governando o Vietnã do Sul e tinha o apoio dos Estados Unidos era o Niego Dien Dinh? Então, aparentemente ele não era um bom líder. Isso porque ele conduziu o governo de forma ditatorial, com o auxílio da sua família, que sempre estava envolvida em polêmicas de corrupção. Além disso, ele era cristão em um país budista. É claro que isso não tem problema algum. Afinal, o ideal é a liberdade religiosa. Porém, no Vietnã do Sul, os budistas eram perseguidos. E quando pegos, sofriam terrivelmente. Isso fez com que moradores do Vietnã do Sul começassem a formar resistência contra o governo. E até ajudar o Vietnã do Norte em algumas batalhas. Toda essa imagem de pessoas perseguidas pelo governo e a derrota nas batalhas seriam terríveis para os norte-americanos. Porque, como eu disse, era uma batalha também ideológica. Os capitalistas contra os socialistas. Então, o que era exibido nas televisões dos cidadãos estadunidenses era de uma batalha totalmente controlada. E o governo do Vietnã do Norte como um vilão. Mas é aqui que uma reviravolta inacreditável acontece. O governo norte-americano já cansado de tentar controlar o Niego Dinh Dinh com seu governo fraudulento e omitir o que realmente acontecia para sua população apoia o Vietnã do Norte em um golpe de Estado. Mas é claro, esse apoio aconteceu de uma forma secreta. Então, em 1963, o Niego Dinh Dinh é assassinado. Curiosamente, nesse mesmo ano, meses depois, o presidente dos Estados Unidos teve o mesmo fim. E quem assume a presidência é seu vice, Lyndon Johnson, que marca a entrada de vez dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Mas isso não aconteceu de forma repentina. Em 1964, o Serviço Secreto dos Estados Unidos frauda um ataque do Vietnã do Norte. a uma embarcação norte-americana, a USS Maddox. Esse suposto ataque ficou conhecido como um excedente do Golfo de Tonkin. Soldados americanos entram no Vietnã com a mais alta tecnologia militar que conheciam na época, incluindo muitas armas químicas, que acabaram não só com as vidas dos Vietcons, mas também com a população civil. Muitas dessas armas químicas usadas e minas terrestres impactam até hoje na vida do país. Os Vietcongues tinham a vantagem de conhecer bem o clima e o território local, algo que deixava os soldados americanos bem confusos. Então, apesar de serem superiores em armamento, eles sempre eram pegos e derrotados pelos Vietcongues. inclusive muitas armas usadas pelo exército americano acabavam travando ou enferrujando por causa da lama e da chuva, que eram constantes nos combates. Mas todas essas emboscadas que sofriam faziam com que os Estados Unidos aumentassem mais a área de bombardeio no território vietnamita, atingindo cada vez mais civis. Apesar de muitos fotógrafos e repórteres terem sido mortos tentando mostrar a real imagem da guerra, alguns conseguiram expor as suas imagens e vídeos para a população norte-americana, que ficou horrorizada com o que estava acontecendo. Vale lembrar que muitos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial temiam por seus jovens estarem enfrentando uma batalha tão violenta quanto. Além disso, a maioria dos soldados convocados para lutar no Vietnã eram jovens negros. E Martin Luther King, que lutava pela igualdade e era declaradamente contra essa guerra, foi assassinado em 1968. Tudo isso leva grande parte da população a ser contra a guerra, principalmente um novo grupo que surgia e tinha como lema a paz e o amor. Os hippies que protestavam cada vez mais usando seus cartazes, com a icônica frase façam amor, não façam guerra. Tá, eu falando dessa forma parece que houve protestos pacíficos, mas infelizmente não. Não foram poucas pessoas que queriam o fim da guerra. Até os próprios soldados que voltavam do Vietnã protestavam, mas geralmente a Guarda Nacional barrava os protestos de forma violenta. Infelizmente, isso durou anos e a guerra do Vietnã é considerada as mais violentas guerras depois da Segunda Guerra Mundial. Durante uma guerra, todos os lados estão errados em tirar vidas, mas os Estados Unidos escolheu o pior lado para apoiar. E seu orgulho em querer ser o melhor fez com que esse conflito durasse muitos anos. Eu sempre almejo alcançar um público de diferentes idades, por isso eu evito dizer algumas coisas sensíveis. E o que o exército norte-americano fez com a população vietnamita foi cruel. E citando o personagem do filme Forrest Gump, não quero dizer mais nada sobre isso. Não quero dizer mais nada sobre isso. O presidente Richard Nixon ganhou a eleição prometendo o fim da guerra, que não aconteceu durante o seu mandato. Ele até retirou algumas tropas do Vietnã, mas o conflito continuava. A guerra só acabou mesmo no governo do Gerald Ford, que ordenou toda a retirada das tropas norte-americanas. E enviou alguns helicópteros para que alguns apoiadores do governo do Vietnã do Sul pudesse sair do país. Até hoje, você vai encontrar alguns lugares falando que os Estados Unidos nunca perdeu essa guerra, que apenas se retiraram estrategicamente, principalmente pelo desejo da população de paz. Ou seja, não admitindo que uma nação tão pequena e inferior em tecnologia militar ganharam muitas batalhas contra o gigante americano. Mas, como eu sempre digo, em uma guerra não há vencedores. Apesar do Vietnã do Norte invadir rapidamente o Vietnã do Sul após a saída das tropas americanas, o conflito contra outros países duraram muito tempo e o dinheiro gasto com a guerra fez com que o país enfrentasse uma grande inflação, levando fome para toda a população. Nem vou perguntar se você gostou do tema porque eu apresentei uma história muito triste. Mas, se você achou o vídeo informativo, é importante lembrarmos as consequências e o lado feio da guerra. Lembre-se de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. E eu te vejo na próxima. Tchau!